É na Plancred que vou conseguir crédito fácil de contratar O melhor lugar pra conseguir dinheiro é só na Plancred que libera ligeiro Crédito fácil e rápido para te ajudar A que o seu sonho vai se realizar Eu vou na Plancred, cê pode vir que tem agora dinheiro Na hora é rápido e sem demora É na Plancred que vou conseguir crédito fácil de contratar É na Plancred que vou conseguir crédito fácil de contratar Eu vou na Plancred que vou conseguir crédito fácil de contratar